Imagina por ti, já idosa Frondosa toda folhagem Multiplicada a ralagem de agora Tendo tudo transcorrido Flores e frutos da imagem Com que faço essa viagem Pelo reino do teu nome Oh, flora Oh, flora Oh, flora Imagina-te Jaqueira Postada A beira da estrada Velha, forte, farta Bela, senhora Pelo céu Muitos caroços Como que frutos Dos nossos próprios sonhos Demorados Pelo pássaro Pelo pássaro da aurora Oh, flora Imagina-te Futura Ainda mais linda Madura Pura no sabor De amor E te adorar Toda aquela luz Fiz acesa Na doçura E na beleza Terei sono Com certeza Debaixo da tua sombra Debaixo da tua sombra Oh, flora 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 Amém.